Para tirar o Brasil do mapa da fome, o presidente Lula retomou com CEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O Brasil voltou ao mapa da fome oito anos após ter saído dele. No ano passado, 33,1 milhões de brasileiros passavam fome. E seis em cada dez brasileiros conviviam com algum grau de insegurança alimentar. Os dados são de um levantamento realizado em 2021-2022 pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Um dos motivos, segundo o governo, foi o desmonte de políticas públicas voltadas para o combate à fome. O fim do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é um exemplo. Agora, com a reativação do Conselho, a expectativa é garantir comida na mesa de quem não tem. Nós temos um compromisso com esse povo brasileiro. E nós temos que recuperar o direito desse povo, não apenas de comer três vezes ao dia. Desse povo andar de cabeça erguida. Desse povo ter orgulho de ser brasileiro. O Conselho é formado por representantes do governo e da sociedade. E além do Conselho, foi criada a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, com a participação de 24 pastas. A ideia é formular, monitorar e avaliar as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. E a tarefa é essa, tirar de volta o Brasil do mapa da fome e tirar de volta o Brasil do mapa da desnutrição. Na nova configuração do governo federal, o Conselho integra a estrutura da Secretaria-Geral. O Conselho retorna com uma responsabilidade importantíssima de contribuir para que as políticas públicas não só combatam a fome, mas garantam a alimentação adequada e saudável, atuando não só nessa agenda específica, mas fazendo com que o processo de desenvolvimento do país seja mais igualitário, seja mais justo para todas as pessoas que moram aqui. A reinstalação do Conselho hoje marca uma nova fase na construção da segurança alimentar e nutricional do nosso povo e que vamos reestruturar tudo o que foi destruído, mas vamos também avançar no aperfeiçoamento do nosso marco legal. E o Conselho vai retomar a conferência. A previsão é de que o debate ocorra no fim deste ano. E o Conselho vai retomar a conferência. A previsão é de que o Conselho está no fim deste ano. E o Conselho vai retomar a conferência. A previsão é de que o Conselho vai retomar a conferência. Nossa Senhora登ista,��를 anunciando com a sombra, ! ! ! ! ! ! ! ? ! ! ! ! Obrigado.